Opa pessoal, olha só meu vídeo de transformação, tive que tirar a música, tá gente, brutal, tá, porque na verdade não é a versão da Olívia, mas é um cover, né, e pode dar direitos autorais, então eu tirei o áudio mas como o vídeo é muito legal, tá gente, tô colocando aqui, tô colocando minha voz por cima, é o que eu faço sempre com vídeos que tem direitos autorais em relação ao áudio, então a fotos, quando eu faço vídeo eu trago especial, então quero colocar aqui, eu sempre narro por cima, ó, ali, tá no meu cabelo com a escova de dente Gente, foi esse negócio arde? Não, não, agora o negócio aqui esquenta a cabeça, que já já vai tá... Aí, ó, esse negócio aí, gente, esquenta a cabeça demais, tu é doido? Mas vale a pena, olha como eu fiquei, gente, todo supra Ó, aí eu tô gatão já, ó, eu virado assim, meu Deus, eu e meu dedo do meio Enfim, ó, ó, fiquei massa aí, né, gente? Ó, tá foda essa foto, foda, foda, foda Fica agora com o GF Oi, gente, tudo bem? Fã, peraí, cê tá loiro? Tô? Pratinei, né, eu vou na cabeça do fã E aí, curtiram? Ou curtiram? Não, o importante é que eu amei, tá, gente? Ih! Fã, oi, gente do céu, vira de novo, peraí Fã, cê tá maravilhoso, eu sei Lindo, né? Olha, muita gente disse que combinou comigo, combinou com a minha personalidade E aí, cês acharam? Né, porque eu falei, né, gente, que eu ia aparecer aqui transformado, ia aparecer, né? Ó, nem um voo na cabeça do fã Cês querem ver tudo, tá, gente, em relação a esse conteúdo aqui Vou vendo a minha mudança, vai lá no meu Instagram Arroba F, bom dia, tá aparecendo um negócio aí no meio Arroba F, bom dia, vai aí me seguir lá, tá, gente? Pelo amor de Deus, corre lá pra ver, tá, gente, né? Que tem todos os passos pra esta minha transformação no meu Instagram Eu sei, eu tô um pouco estranho Mas, com o tempo, vocês pegam o fã loiro O fã tá loiro O fã mudou de visual Ai, que tudo Então é isso aí, tá? Se vocês são novos ou novas, sejam muito bem-vindos, tá, gente, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Se você gostou no vídeo, comenta, compartilha minhas redes sociais E, novamente, tá aparecendo aí na tela, fechou, combinou? Bem, é isso aí Bem, pessoal, seis anos atrás do SBT subiu o final da primeira temporada de A Crota da Mota Com Cristiana Ubark e Daniela Escobar, tá? A série registrou no médio geral de 11 pontos, tá, gente? Naquela época, o SBT tinha uma audiência muito boa Inclusive, essa daria, tá, gente, né? Uma ótima novela, né? Adulta pro SBT Mas, infelizmente, foi uma série Mas, foi bem sucedida Em 2018, teve o retorno, né? Segunda temporada Prometeram uma terceira, nunca veio Veio um filme recentemente no Prêmio Vídeo Com a Maria Casadeval Interpretando a personagem principal, né? Já que a Cristiana engravidou e não pôde Enfim Tá aí, eu quero saber o que você... Bem que merecia uma reprise, né, gente? Seria mais interessante ver A Garota da Mota Do que, sei lá, ver Chiquititas pela milésima vez ou Cúmplice Pessoal, eu soube ter preparado as minhas dúvidas Na segunda reprise de Cúmplices Na faixa das 21 horas, sabia qual? E aí, vocês acham quem vai ser Chiquititas? É... Poliana Enfim Uma trama inédita O que vocês acham que vai ser? Vamos descobrir? Parece que o SBT se seguirá em loop Com as suas tramas e fotos juvenis O estreio na TV teve acesso a informações exclusivas A emissora percorre o lançamento de uma trama inédita No horário das 20h30 da noite Que se mistura a Poliana Moça Com o nome provisório de Romeo e Julieta Amor Proibido Entre abril e maio de 2023 E não feio de 2022 Chiquititas retorna para substituir Carrocel na faixa do meio-dia, tá? Já substituto da segunda reprise De cúmplices de segunda informação Subtira para o portal estreia na TV Serão as aventuras de Poliana Ah, isso é tão óbvio Que deve retornar em junho de 2023 Na faixa das 21h no SBT Oh, Deus, né? Enfim E aí, o que vocês acharam, gente? Ai, fã Pensando bem Eu acho que Poliana vai até dar um pouquinho descansada, né? Porque, tipo Estranhou em 2018 Terminou em 2020 2023 Vai ter três anos de Ai, gente, Poliana Essa aventura de Poliana Em si pode até estar Na teoria Mas na prática não está, né? Porque a história em si Né, gente? Tá bem desgastada a Poliana, moça aí Mas no SBT É o SBT, né? Não aprendem nunca Eu não duvido E é isso aí, né? Enfim Porque eles não planejam esse tempinho aí, né, gente? Pra produzir uma novela inédita Aí eles não querem, né? Enfim Preguiça do SBT também Que se fodam É, pessoal Ele não veio aí Antes que eu firmado Para gravar no SBT Se seguirá afastar Os seus ações da emissora Sua filha, Pátia Pravanel Continuará até a gente Nando o comando do programa Se você está até a segunda ordem Inclusive, ela gravou nesta quarta-feira E gravará nesta quinta-feira também Vem cá No caso, ela grava um programa na quarta E outro programa na quinta Ou ela grava uma parte do programa na quarta E outra parte na quinta Porque da hora que eu percebo Que as meninas do auditório mudam Será? Não sei Vamos ver Olha só que legal, pessoal Mas, Grick, tá? Sabe aquele programa que passa animes? Animes não Um anime só Que agora é pra mim Na madrugada da Band, tá, gente? Agora é o programa no forário Ou em sábados Olha, fã E vai ser de manhã Vai ser de tarde Vai ser à noite Vai ser de madrugada Vai ser na nacional Local Como é que vai ser essa exibição? Calma lá, criança Jovem Adulto Senhor de idade Calma Eu vou lhe informar tudo Agora você precisa fazer sabe o que? Se acalmar Calma, calma Não criemos pânico Já diria o Chapolin Eu acho que era assim que o Chapolin falava Gente Qual é o seu episódio favorito de Chapolin? Comenta aqui Eu puxando um assunto aleatório O meu episódio favorito é aquele que o seu madrugo é o abominável Ele não é o abominável Homem das Neves Porque depois a gente descobre que era um pesquisador Enfim Mas todo mundo pensa que ele é o abominável Homem das Neves Eu assisti esse episódio ano passado com o Vanessa Mas acabei da risada Oito e pouca da noite A gente rixando pra cintas cavalos Enfim Os perfis oficiais do programa Mais Gric Anunciaram nesta terça-feira de exercícios Que a transição ganhará um novo horário Na grade da Band Confira Twitter felizmente não está aqui Tá gente? Não é mais Tem as informações O Mais Gric Agora irá ao ar também É o sábado Na faixa das oito às nove da manhã Sendo um programa extra e inédito Transmissão de Dragon Ball Super Está garantida na atração Vale ressaltar que o seu atual horário Nas madrugadas de segunda e sexta-feira Ela permanecerá na grade da emissora Agora eu estou com uma dúvida No caso Já que vai ser um programa inédito Eu acredito que deve ser A continuação do episódio de sexta-feira Então se você perdeu o episódio de sexta-feira Não pense que só na segunda-feira Que você vai assistir Fica ligadinho Porque no sábado vai ter um programa extra Em outro horário O horário vamos dizer assim Eu vi muita gente aqui embaixo Reclamando Ai o horário não está bom Vocês reclamam de tudo Se é bom de meter essa porra aqui Três horas da tarde Vocês estão reclamando Vocês não se contentam com porra de nada Acorda cedo caralho Para assistir o Dragon Ball Se não quer assistir Ou então vai assistir lá no No rede de canais A Netflix do Watson Lá é grátis né Watson Com certeza O programa já bem conhecido Dos fãs brasileiros E ele já figura na TV Desde os tempos do Sempai Você lembra que no programa passava Acho que umas Oito e pouca da noite Na rede Rede Brasil né Posteriormente sendo exibido Nas extintas pre-TV Loading Já com o atual nome A marca também disponibiliza Seus programas inéditos E seu canal oficial no Youtube O projeto não é uma produção Original da Band Sendo produzida pela marca Greek Hero Pertencente a Fábio Martins E qual cuidadoria de Angelante Licenças Que é responsável Por licenciar diversos animes Até agora ele só viu um anime Passando aí Que é Dragon Ball Super Enfim Adeus outro anime Angelote Mas Greek é exibido De segurança Sexta-feira Na faixa das 13 horas da manhã Nacionalmente E agora também Os sábados Na faixa das 18 horas Localmente Por que eu falo localmente? Talvez seja Exibido pra todo o Brasil Aqui na Bahia Tem programação local De 6 horas 12 e meia Nessa faixa de sábado Historicamente sempre teve Raras vezes passou Alguma coisa realmente Nacional aí Nessa faixa aqui Então eu acho assim gente Que possa ser Que seja exibido Mas não bota tanta fé não Aí no Ceará E outras regiões Que a Band Não tem tanta programação local Talvez passe Mas se tiver programação local Nessa faixa aí De 8 e 9 e pouca da manhã Não vai passar A não ser que eles retransmitam Em outra faixa Coisa que eu duvido muito Mas tem algumas Afinales da Band Que faz isso com o Band Kids Transmite Faz os horários deles lá Enfim Tá aí Quero saber o que vocês acham Do mais Greek ganhando Mais um dia de exibição E se você pretende assistir Agora o programão de sábado Extra e inédito Fã Oi Nevou na sua cabeça Não foi? Foi meus filhos Depois de ter passado Essa trend aí Essa modinha De nevar a cabeça Né Porque eu sou uma pessoa Diferenciada Como diz Vanessa Minha prima Eu nevei Né E tô bonito Não tô gente Ai fã Você tá um gato Ficou mais gostoso Do que você já não é Ai obrigado gente Isso ajuda muito Minha autoestima Pessoal Olha só Brincadeiras à parte Eu quero dar um recadinho Aqui a vocês Eu te dou a divulgar Tá Minhas redes Por favor Tá gente Não se esqueça Que domingo De tarde Provavelmente Eu não sei se domingo Domingo Porque eu só sei que eu inundei Mas tudo der certo E vai dar domingo De tarde Eu vou tá fazendo Tá gente Uma caixinha de perguntas Aí Fechou Enfim Vamos lá Dá uma olhada nessa publicação Aqui Que tem quatro novas publicações Tem essa aqui também Nossa essa aqui tá bem Sauer Da Olivia Rodrigo Ai fã Foi a sua inspiração Foi Minha inspiração foi no Sauer E também na música Brutal Inclusive falando em Brutal Tem esse challenge aqui Gente Que tá fazendo sucesso Na minha rede social Muitas curtidas Se você ainda não curtiu Não comentou Vai lá por favor Tá Tá com mais de mil visualizações Eu tomei um choque Quando acordei hoje Sério Você tá duvidando? Pode vir aqui Amor Que eu mostro Quando eu falo eu mostro Viu? Pro povo não pensar Que eu tô inventando Aqui ó Não sei se tá dando Pra vocês verem Mil Nananã Enfim Se eu queria Eu tive que cortar A gente A divulgação do Instagram Porque infelizmente Eu coloquei essa parte Do TikTok Enfim Vai lá tá gente Me manda direct também A gente vai entrar no grupo Inclusive vai ter o grupo Do fã no Instagram Viu? Quem quiser participar Pode pedir lá Viu? E também não se esqueçam De dar uma passeadinha No perfil da minha mãe Arroba manhã Ponto underline Offc Fechou? É isso aí Daqui a pouco Eu estou de volta Tá gente Com a divulgação Do grupo Do fã no WhatsApp É pessoal A Globo vai manter A Sessão da Tarde Na programação Deixa eu pegar aqui Sempre ela tá sendo Cogitada né gente De tá se terminando Aí De tá se encerrando Depois de décadas E nunca que esse dia Chega Claro que uma hora Ou outra vai chegar Porque a programação Da Globo Não vai ficar Né gente A vida toda Com a Sessão da Tarde Ali Mas eu acredito Que mais alguns anos Lá tem mais lenha Pra queimada Gente aqui Que acha que não Como o Riyama Ela tem muita lenha Pra queimar ainda Será que em 2024 Ela vai estar Tá gente De pé Dia 9 Dia 9 não Dia 5 de março De 2024 E aí eu quero ver Né A Sessão completando Cinquentão Bom dia Não conseguiu Treitão Mas eu acho Que a Sessão consegue Já pensou Fã Ela tem 48 anos É isso Gente É Nem parece Né A Globo Prometeu Vou manter a Sessão da Tarde Na programação Mas tá descartado Pequenos ajustes E recolocação Na grade Porque eu não pretendo Estrear um programa Feminino Na faixa das 13 e 15 E tem espaço Pra tudo isso Né A grade vai ficar Muito apertadinha Né Enfim A emissora entende Que os filmes São uma importante Alavanca Para a sua Programação Noturna E que mesmo Lida A Sessão da Tarde Realmente tirar Colocar a Patrícia E vai acontecer E vai acontecer Querendo ou não Né Uma das mudanças Da Globo Que vai acontecer Não sei se daqui 2 anos Se daqui 5 anos Se daqui 10 anos 15 e 20 Mas vai acontecer Uma hora ou outra Novela das 6 Gente né Não vai acabar Ela vai simplesmente Mudar de horário Assim como a novela das 9 Né Vai mudar de horário Vai virar novela das 7 Talvez Não sei o que a Globo Vai fazer aí Né Talvez fique novela das 7 Que no caso vai ser Novela equivalente A novela das 6 Novela das 8 Que vai ser equivalente A novela das 7 E novela das 9 Eu acho que seria Uma escadinha até melhor Do que tipo Novela das 6 7 e 9 Me incomoda isso Sabe Se se incomoda Vocês também Mas enfim É porque eu gosto Tudo seguidinho Tudo da ordem Amor Mas me digam O que vocês acham Da Sessão da Tarde Vocês acham que ela tem Muita lenha pra quebrar A Globo Rihanna Sua opinião Tá certa ou errada Em manter a Sessão da Tarde No ar Eu acho que ela tá certa Antes de deixar ali Do que jogar um video show Se joga E fropar Né gente Aquela faixa ali Gente No mínimo No mínimo Foi ser de um plantão BBB Inclusive eu tava até Comentando essa notícia Hoje no grupo Ou então uma novelinha Uma sériezinha infantil Tipo Turma da Mônica Ali Durante uns 20 30 minutos Que eu acho que seria Bem interessante Pra ter uma produção Ali meio infantil Meio teen E só É uma faixa Bem consolidada É uma faixa Gente Que só precisa realmente Como a matéria deixou Pequenos ajustes Na programação Não precisa mexer muito não Se mexer demais A gente viu o que acontece Bem pessoal Dei aquela limpadinha No grupo Não tá cheio de mensagem Mas vamos lá Se você que tá me assistindo Ainda não está no meu grupo Pra quem não sabe Eu tenho um grupo Tanto aqui no Instagram E tanto aqui no WhatsApp Pra inscritos do meu canal Ou seja Você que tá me acompanhando Nesse exato momento Você pode estar Ou no grupo do Instagram Ou no grupo do WhatsApp Ou nos dois grupos Se você quiser Né É só você entrar em contato Comigo e pedir Fala me coloca no grupo Do WhatsApp Fala me coloca no grupo Do Instagram Eu vou lá e coloco Fechou gente É simples assim Não é bicho de sete cabeças Fechou Pessoal Olha só É Eu quero aqui Tá gente Né Aproveitar a oportunidade Né E falar pro Vaxon Tá Que você já pode Estar entrando em contato Comigo Viu Vaxon E me mandando Já o número novo Aí através do Instagram Assim que você Comprar seu chip novo Tá Hoje o Vaxon Não tá mais no grupo Não Ele tá Oxe E por que você tá falando isso É porque gente O Vaxon é palhaço Ele é palhaço Ele entra em contato Comigo No Instagram Falando Fã Eu sou novo Me passa o link Eu vou lá Que eu também Entro na brincadeira Pego o link Mando pra ele Aí agora ele tá aparecendo Com essa ideia do chip Então assim que você Comprar o chip novo Viu Vaxon Pode entrar em contato Comigo Que eu coloco você Dentro do grupo Viu menino lindo Olha a coisa linda Coloco você dentro do grupo Então é isso aí Viu gente É simples assim Daqui a pouco Eu tô de volta Com a divulgação Tá gente Né Do cry Mas enquanto isso Fica aí ligado Em mais algumas notícias Do mundo da TV Mas não se esquece de pedir Viu gente Pra entrar no grupo Do funk Tá bem legal Pipoca assassina Ursula morre Engasgada E tem um final Irreversível Em além da ilusão Só tô trazendo aqui Porque me chamou A atenção Isso de pipoca assassina Porque não assista Além do Larissão Viu gente Não assista Além do Larissão Todo dia Meu Eu quero saber O que que Pipoca assassina Essa cara vai se Gasgar com uma pipoca Não velho Eu não acredito Isso vai ser aí Pera aí Vamos ler né Com a morte do antagonista E o gênio O que ela não faz Vai poder casar Com a violeta Uma lugar E já Matias Antônio Calundi Será dado Como morto Será que Matias Vai morrer mesmo Para quem esperava Um castigo severo Para a úlcera Bárbara Paz O público será surpreendido Com um final Extremamente Reversível E sem lógica E além da ilusão Tá Faltando dois capítulos Para o desfecho Da trama Das seis horas Que ela foi inscrita Para a leitura Da proje A vilã morrerá Esgasgada Com uma pipoca Furtada de uma criança Não velho Eu não acredito Eu fico imaginando O Watson Ouvindo tudo isso Deus do céu Mas antes De conhecer O mundo dos mortos A mãe fake De Joaquim Danilo Mesquita Tá de traranhas Ah Isso aqui já aconteceu Não foi que ela Ela rouba o bebê Né Enfim Ah Pronto Eu não vou ler A matéria toda não Porque Enfim Eu só queria saber Mesmo Só esse negócio Da pipoca assassina E aí Vads E galerinha Que assiste aí No tic tac Tic 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 tac Do meu coração Vocês gostam Tá Tá gente No final Da Úrsula Eu acho que poderia Ter um final Mais tradicional Ela sendo presa Ela sendo morta Eu acho que Gente Por mais que seja Um absurdo Bem falsinha Essa cena Eu imagino O Valsi escrevendo Essa cena Quase fácil Eu achei que Pro Pro Persona Pra personagem Né Que é uma mulher Pra personagem E pra novela Em si Que também é um circo Não se leva a sério Momento nenhum Porque se se levasse Davi realmente seria preso Por que fã Né Ele seria preso Gente O Davi Tudo bem Ele realmente Não matou a guria lá Mas tipo Depois daquilo Ele fez um monte de crime Tipo Ele se passou por outra pessoa Fez isso Fez aquilo Se fosse uma novela Se fosse uma novela Não minimamente Se levasse a sério Ele seria preso Ele pegaria bem Uns 14, 15, 20 anos De prisão Não sei quantos anos É por aí Não seria muito Mas também não seria pouco Mas eu acho que Pra novela Que não se leva a sério Vai ser divertido Eu gosto de finais Assim também Que sai um pouco Do óbvio De o autor Tipo Josiane Da dona do pedaço Que o Valsi Botou pela Virar um demônio Aí o Valsi Misericórdia Ai Valsi Aquela cena icônica Tu não viu Tu corre pro YouTube Meu filho Tu vai arrepiar Até os cabelos do cu Deixa eu ver Sei lá Tipo Nazaré se jogando Na ponte Eu gosto de finais Assim que fogem Um pouco do óbvio Tudo bem Que as vezes Tem um pouco De clichê De óbvio Ali tipo Nazaré Nazaré morreu De qualquer forma Mas a cena em si Dela se jogando É uma cena diferente Então fica icônica Tanto certeza Que daqui a um tempo A gente vai olhar Pra essa cena E vai falar Gente A mulher morreu Primeiro uma pipota Faltada da criança É gente Se você pensou Que é somente No Instagram Com meu vídeo Da transformação Tá gente Fez sucesso Que nada Aqui no Quai também Tá bombado Super estourado Tá bem legal Tá gente E aliás Se você não me segue No Quai Vai lá me seguir Arroba F Bom dia Todas as suas redes sociais São arroba F Bom dia Porque só ver Você falando Arroba F Bom dia Nunca é uma arroba Diferente Meu Instagram É arroba F Bom dia Meu Quai É arroba F Bom dia Meu tu Calma Meu TikTok É arroba F Bom dia Agora sim Meu Twitter É arroba F Bom dia Meu like É arroba F Bom dia Só não é arroba F Bom dia Tá gente Um zap O telegram E o facebook Mas o facebook Quem quiser me seguir Eu não divulgo Mas é Daniel Vitor Fã Tá lá Gente Vai me pesquisar E vai me seguir Tá ventando um pouco Aqui Não sei se você tá percebendo Que às vezes abafa um pouco o áudio Enfim Tá aí Viu gente Vai lá ver também Vindo quieta gente Meu vídeo Tá muito legal Ai meu Deus Fiquei lindo Maravilhoso Bem pessoal Agora eu vou passar aqui Tá gente O creme no meu cabelo Eu uso o Neutrox Que é muito bom E barato Esse aqui custou R$6,80 Eu sei que vocês são loucos Pra ver os preços das coisas Ó Eu coloquei aqui Dois pentes Né Esse aqui E esse aqui E Eu já tô aqui tá gente Né Com o creme Entre as mãos E agora eu vou passar Ó Era pra eu ter lavado o cabelo Mas como eu sou uma pessoa Né Sem noção Eu não lavei o cabelo Ó Já percebeu Que já deu um tchan né Fã Você usa Neutrox Desde quando Desde aquele dia Que eu fui Tomar A terceira dose Há umas duas Três semanas atrás Né Caralho Depende do momento Que você tá assistindo Esse vídeo Talvez duas Três semanas atrás Se você tá assistindo Sei lá Em 2023 Não vai ser Na semana Que eu tô falando Vai ser na semana Referente a data Deste vídeo Dá uma olhada Na descrição Tá Eu fui com o Vanessia Tomar minha Minha terceira dose Aí a gente acabou Tá gente Que lia Que a minha A minha querida Cabelo Que cuida De mim Ela disse assim Ah Isso aqui é Na época eu queria Enrolar o cabelo Ela falou Ai Compra Neutrox Que Neutrox é bom Aí eu fui E comprei Eu ia comprar O pequenininho Mas minha mãe falou Não menino Pega isso aqui Esse aqui que é bom Pra tu pegar Isso aqui ó É médio Tem um grandão Eu quero comprar um grandão Que eu sou Abicioso Sou ganucioso Entendeu Ó Ai que coisa linda Tô parecendo Supra É isso aí Ai Tu é bicho doido Ai gente Pra andar comigo Tem que ser doido Já tô logo avisando Que eu sou bicho doido Eu faço coisa Que vocês não tem ideia Pessoal Já que ele no Brasil Tá gente Que é uma jornalista Da Globo Pra quem não conhece Recusou o convite Para apresentar A telejornal Na Record Tá Deixa eu pegar aqui A foto dela Ela faz o que Na Globo Ela apresenta A telejornal local Não ela apresenta Tá gente A previsão do tempo Tá Dos jornais locais De São Paulo E se eu não me engano Também do jornal nacional Tá Enfim Mas se eu tiver errado Podem me corrigir aqui embaixo Eu tenho um site aleatório Aqui Foi Dá uma raiva Que esses sites Enchem de De informecial Deixa eu tirar Esse daqui Da Fátima E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto